Opa, 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 acabei de ver uma notificação de maçã em um raio de 20 blogs Cadê a maçã? Tô sentindo o cheiro dela Na verdade, sempre que ela aparece alguma maçã, aparece aqui atrás da casa, mano Já peguei até a localização onde ela aparece, vamos ver Tantantã, e o que a fruta aqui é? Uma mago, na verdade a gente já tinha uma mago já, né? Eu vou deixar ela aqui porque depois a gente come ela Porque hoje, nosso objetivo é despertar todas as raças que tem aqui no One Piece Fruits Porque no episódio anterior a gente lutou contra o Hop Loot E mano, não foi uma batalha fácil Lutando contra ele, basicamente, ele tava perto de falecer Ele usou seu poder máximo, ativou o modo despertar da Neko na economia Ele virou um tigrão Saiu de tigrinho pra tigrão E não foi uma batalha nada fácil, tanto que eu acabei morrendo uma vez Porém depois eu peguei estratégia e consegui derrotá-lo Então eu quero pegar uma raça, porque a raça aqui no One Piece Fruits Ela é boa, porque além de dar muitos status, ela também tem muito dano e é forte Atualmente aqui eu tô com a raça Skypiea Porém se a gente encontrar no caso aqui um NPC específico Vocês vão ver que tem muito mais raça além da Skypiea Aqui a Chomelhante, que no caso esse vendedor Com ele a gente no caso conseguia a raça Minky Tritão, Skypiea e a Tribo dos Três Olhos Se eu não me engano, a Tribo dos Três Olhos não tem V2 Então eu acho que não vamos comprar Pelo menos na última vez que eu joguei não tinha V2 Se tiver agora, não vou despertar porque eu não sei Vai que é perca de tempo, né? E pra gente conseguir essas raças é bem simples Eu só vou precisar aqui no caso de 40, mais 40, mais 40 Bela acumulado E pior que eu não sei se a minha economia está boa, hein? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha grana Tenho 19 Bela acumulado Mais 64 Vamos lá, mais 27 Bela acumulado Bom, tô com um PEG 46 Eu acho que dá Cadê o vendedor? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele aqui, ó Mano, a semente cara tá, ó Comprei a Minky, comprei a Tritão E já faltou dinheiro, mano Caraca, você é careiro, hein, mano? Meliante que estou aqui, dinheiro dos outros Bagulho caro do caramba Vou ter que dar mais uma farmadinha aqui pra conseguir uma grana E até o momento eu não lembro Que nem pensei que dá muita grana Aliás, na verdade, a gente no caso Pegando alguns bagulhos desses aqui Tem Bela acumulado Opa! 34 já Deixa eu ver se não tem mais por aqui É bem possível que tenha Bela acumulada nessas bases aqui Porque eu não peguei tanto, vou confessar Vem cá que eu sei que você também dá Bela Já dá bom Ih, não deu não Dá uma olhadinha aqui Tem mais Bela acumulada aqui, beleza 38 Só preciso de 2 agora Eu acho que aqui na nossa base não tem Porém eu vou dar uma olhada Ih, ô, tem sim, na verdade Não peguei Então perfeito Agora eu venho aqui no caso com ele E compro a última raça que falta Você vê que agora que eu percebi Eu já sou raça mink Eu fiz isso à toa Não precisava Por um lado bom agora que eu tô com o Mone aqui Se eu precisar eu já voltei Beleza, agora que eu tô com a raça Skypia Raça mink e raça Tritão É hora da gente despertar elas Mas que ousadinha é essa? Aparentemente, Bruninho Crafty é da Marinha Ah, oba, olha a cara de pau, né? Marinha, parceiro? O próprio Ah, filha da mãe Ah, não, você não fez isso Fica preso aqui Bora resolver essa parada Com o FQ Storm Toma É, é Maria Calma o caramba, Maria Maria que não tem vez Foi sem querer Foi sem querer o caramba Eu não sei se tem mais pessoas da Marinha Porém se tiver Pode vir todos Porque o pai aqui Tá de dofe Todos da Marinha eu vou eliminar Se preparem Pois eu e minha tripulação Iremos te caçar É Eu acho que isso foi uma ameaça Pode vir todos E bom, não vou subestimar a Marinha Porque eles talvez realmente podem ser bem fortes Vai que eu morro Mas agora vamos voltar ao nosso objetivo Que é Despertar a raça mink A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui É pegar madeira E com a madeira eu vou ter que fazer pá Ah, mas precisa de pá Pra despertar a raça V2 Sim Vem aqui então Faço os gravetos Então faço a pequeta de madeira Vou pegar aqui as predas E agora com sete pedras coletadas Venho aqui no crafting table E faço a minha pá de pedra E um dos motivos Que eu vou precisar de pá Pra conseguir despertar a raça V2 É que basicamente Pra subir na Skypiea Eu preciso subir de alguma forma E como eu não sei voar Eu vou ter que pegar broco E resumindo é por esse motivo Que eu vou precisar da pá Agora que eu tô com quase dois packs de terra aqui Eu acho que dá pra subir na Skypiea tranquilo Porém eu tenho certeza Que eu vou precisar de subir na Skypiea mais de uma vez Então pra facilitar meu processo Eu vou ter que fazer agora madeira Ou melhor dizendo Machado pra pegar madeira Perfeito Tudo pronto Tô com bastante terra E também com bastante madeira E bom A madeira eu vou deixar aqui por enquanto Porque logo logo vocês vão entender Por que que eu peguei ela Então agora com as minhas tainhas aqui Partiu Subir na Skypiea Sabe o que eu tava pensando aqui Aliás agora A Skypiea ela tá bem alta Mas ela tá bem alta Porque quando eu fui no caso Spawnar a Skypiea Eu tava em cima da montanha Se eu cavar pra baixo Bem pra baixo da montanha Será que quando for nascer Skypiea Vai nascer Pertíssimo da montanha Na próxima vez eu faço um teste desse Eu acho que aqui é o lugar perfeito pra subir Então bora subir dessa forma aqui ó E gero Agora que chegamos aqui na Skypiea Eu vou precisar ir pro segundo andar Ou segunda ilha da Skypiea Porque é basicamente nessa ilha da Skypiea Que a gente vai no caso conseguir as informações Pra despertar a raça V1 pra V2 Olá Sou cientista de raças aqui da Ilha dos Céus Posso te ensinar Despertar a sua raça Para um poder muitas vezes maior Caso tenha interesse Traga-me oito energias de Minky E requer level 25 Então pra despertar essa raça De V1 pra V2 Eu vou precisar de oito energias de Minky Como eu já expliquei pra vocês Há um tempão atrás A energia de Minky Dropa daqueles gorilas E se eu não me engano A gente já derrotou um gorila desse Então provavelmente a gente deve ter Pelo menos algumas energias Temos duas energias Minky Ou seja Eu vou precisar de Oito Nove, dez, onze Dezesseis Dezessete, dezoito, dezenove Quatro raças de Minky Foi tudo de cabeça Cê é louco E falando em gorila Já tenho aqui no esquema Vou usar aqui o F-Crickline Pra enfraquecer ele Nossa tomou muito dano já Bora parceiro Vamo lá Dropa a raça Minky pra mim Bom, dropou a energia do rei Vai ser muito bom mais pra frente E dropou só uma energia Minky Mano, que vacilo Tá regulado hein gorila Pelo menos o bom é que gorila Espanou bastante por aqui Então vai ser de boa Pra gente conseguir as energias Beleza, achamos mais um aqui Toma F-Crick Morreu Foi de base Nossa, tô vendo que vou ter que matar Um monte de gorila E tem a chance de dropar ainda Beleza, já consegui dezesseis Falta mais oito Beleza Foi o último gorila E dropou Nove Agora temos a quantidade suficiente Pra despertar Todas as raças da Pissifruits Pra V3 E bom, lembra da madeira Que a gente acabou pegando A gente vai usá-la agora Pega a madeirinha aqui Transforma em bloco Transforma em graveto Transforma em escada E agora a gente vai subir Na skypeia Dessa forminha aqui Colocando um monte de escada E aí, quem já sabia Que eu ia aproveitar De fazer isso Não tem como voar Chegamos Agora vou precisar subir Pra segunda ilha novamente Ok, chegamos aqui Na segunda ilha E agora é hora Da gente despertar a raça V2 E aqui Tem uma parada Que a gente tem que tomar Muito cuidado Ao despertar as raças Beleza Tô com todas as raças aqui Porque tem uma raça secreta Que o vendedor não vende Que no caso é a raça Lunar Que eu não sei como consegue ainda Aliás, se você souber Comenta aqui embaixo Mas tem um esquema Que a gente tem que tomar Cuidado aqui Que é a seguinte coisa Quando a gente for despertar a raça No caso vai despertar Pelo modo que a gente tá ativado Por exemplo Ativei aqui Certo raça Minky E vou fazer a seguinte coisa Despertar a raça Minky Eu vou guardar A raça Minky E também As outras raças Só pra garantir que não vai bugar Agora eu venho aqui no cientista E venho aceito Beleza Com isso Opa, esse aqui é diferente Não use essa seringa Injetar E beleza Raça V2 E graças a isso A gente vai tendo um caso A nossa raça V1 E a nossa raça V2 Outra coisa Você tem que sempre ativar a raça Beleza Então você ativa aqui Aqui agora a próxima raça Troca Porque se você Vamos supor Não fazer isso Vai despertar outra raça Que você equipou Então vem aqui Aceita outra seringa E raça V2 De raça Tritão E olha só como a gente fica Toma É verdade Eu não mostrei como é que fica Na raça Minky V2 Aqui ó Eu fico com a Azurueia grande E fico com o Rabinho Pelúrio E é fofo E agora a última raça Mais ou menos importante Raça Skypia Equipo ela Guarda aqui no baú por segurança E agora despertar também Beleza 3, 2, 1 Ah Despertado E olha só Essas azonas lindas de anjo Que eu tenho Beleza Com todas as raças Despertadas para V2 Pode despertar a raça Para V3 Mas antes disso Deixa eu só coletar aqui Eu vou deixar as outras raças aqui Ih Agora que eu percebi Eu perdi a raça Tritão V1 Deixei equipada Com certeza Mas deixa eu dar uma olhada Ela me dá força 3 Existência E mais coração Mano Interessante Vou juntar com essa aqui E mais um modo Caraca Tô bonitão Vamos lá então Agora despertar A raça V3 E olha só Agora eu plano Que bonitinho Vou planar para minha casinha Ali ó Devagarinho Bom Agora para despertar A raça V3 A gente vai precisar aqui Daquele mapa que a gente tem E o mapa que eu preciso É essa aqui Mushroom Island Agora eu venho aqui Falar com a Nami Que é ela que vai nos dar Esse cartaz Oh Quer dizer Mapa E agora eu vou tomar Uma distanciazinha agora Porque vai vir a próxima ilha Vai ser com essa ilha Que a gente vai despertar As próximas raças E vou colocar essa ilha Aqui mesmo Perfeito Coloquei E assim A ilha não se condiz muito Com o ambiente Mas fazer o que né E bom A gente tem que vir No caso aqui Falar com esse personagenzinho Aqui Porque é ele que vai despertar A raça para nós Porém outra coisa Bem interessante Deixa eu ver se tem ainda aqui Essa mulher aqui Agricultora Ela vende fruta para a gente Mano Olá Vocês são interessados Em comprar alguma Comunidade disponível No momento Aqui as frutas mudam Conforme o tempo passa E você pode vir aqui Sempre comprar E descobrir qual Disponível no momento 32 velho acumulado Deixa eu ver O tempo de velho acumulado aqui Não tem aqui no momento Mas a gente vai pegar Uma daqui a pouco Para testar Mas bom O cara que vai despertar A raça V3 Para a gente Vai ser esse carinha aqui Olá jovem Sou um expert de raça Você deve estar Com sua raça melhorada Minimamente Para que possa despertar Lá por completo Posso te ajudar A despertar a sua raça Se me fizer algo Traga-me raça tritão Raça skypia E raça pink Quanto de belly Que isso aqui vai ser Vai ser muito belly Vou ter que farmar Muito money agora mano Porque vou precisar No caso Vou precisar de 9 Para despertar 3 vezes Raça tritão Raça mink E a skypia Meu amigo Agora que eu percebi O quão falido Eu estou aqui na série Bom Vou ter que começar Farmar com os NPCs Beleza Consegui aqui Os belly acumulados Estou com 3 pack 2 pack na verdade 37 Eu tinha bastido Na verdade Belly é normal Só que eu transformei Tudo em belly acumulado E agora estamos com um cara Que parece uma coruja Vou colocar aqui Uma corruption table Vou fazer aqui um baú Para garantir Que não vai bugar As paradas das raças Então vou jogar Todas as raças aqui Tanto a raça tritão Quanto a mink v2 Beleza Vou reativar no caso A mink v2 E é hora de transformar Para v3 Ou Esqueci que eu tenho Que comprar as raças Ainda bem que estou vendedor Aqui ó Vamos lá Eu vou ter que farmar mais Eu vou ter que farmar mais Estou vendo Nossa Eu farmei muito pouco Mano Vou confessar Eu farmei pouco mesmo Vou conseguir isso aqui rapidão Mas vamos pelo menos Despertar essa aqui Primeiro Só para dar uma olhada Vamos lá Pronto Despertei Para despertar sua raça Derrote 3 Cia Beast Pode dar trabalho Mas bom Bora atrás do Cia Beast Bom perfeito Consegui aqui encontrar o mar E caraca Esse mar está cheio de navio E agora o que eu tenho que fazer É esperar o Cia Beast Spawnar E não demora muito Para acelerar esse processo Eu posso fazer um barco E ficar no mar Porque como vocês já viram Da última vez que eu fui no mar No caso Atrás de Ok Tok Que no caso São os caracostos comunicador Apareceu bastante Então certeza Que eu com um barquinho Lá no mar Os Cia Beast Vão aparecer com o Freca Porque vão falar Hum Um rango apetitoso Porque eu sou um gostoso E olha só Não demoro muito Não demoro muito Para aparecer Se eu consigo derrotar Sem quebrar meu barco Vai ser interessante Vou usar isso aqui E não funciona Mano Se eu conseguir derrotar O Cia Beast Sem quebrar meu barco É GG Mas não está me dando um dano Perfeito então Então ok Um eliminado Um de 3 Falta 2 Eu vou ter raça V3 Mano Se eu conseguir despertar Todas de uma vez Seria muito bom Tomara Estou torcendo para que aconteça isso Beleza Já achei um outrinho aqui Já achei outro Cia Beast Venha filhote Venha 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 Eu não vou usar minha gaiola Porque é muito perigoso E eu tenho medo de bugar Beleza Mais um rei dos mares Destruído Falta 2 Oh Quer dizer Falta 1 E belezinha Mais um rei dos mares Destruído Com sucesso Morra Oh E eu já despertei O que está acontecendo Eu estou despertando Ferrou meu barquinho Foi embora Eita Ferrou Eita Nossa Despertei Despertei muito Minha raça ficou maior V3 Caraca Raça V3 Mano 4 de força Bom minha força não aumentou muito Não mas Bom estou despertado Bom agora eu vou ter que fazer a seguinte coisa Conseguir Belly Falar com esse cara de coruja aqui E depois vir derrotar Mais 3 Cia Beast Vai dar trabalho Porém eu vou conseguir fazer E beleza depois de muito tempo Eu estou acabado E sem voz Queçado Conseguir aqui no caso 2 Side quest de despertar Raças A goji Que a gente sai com mais 2 raças V3 Ou seja Basicamente agora eu vou ter que derrotar 6 Cia Beast E vai dar um trabalhinho Pra demorar Pra spawnar Spawna Spawna Mas demora Então bora começar uma quest aqui então Vou usar aqui no caso a Minky E Side quest Derrota 3 Cia Beast Partiu então Venham Suas minhocas do mar Foi uma Foi duas E olha a última aí atrás de mim Foi 3 E despertei Apareceu uma outra Cia Beast Caramba Despertei aqui Despertei a Minky Caraca Raça Minky V3 Já vamos começar então aqui Uma próxima quest Raça Tritão E Let it go Já tem um aqui Bora derrotar Foi um Foi um Foi dois Oi eu derrotei isso aqui Dropou a capa do Doflamingo Não acredito Vou deixar aqui guardadinho Eu acho que essa área não tá querendo me dar algum sinal Já sou da família Doflamingo Tenho a roupa do Doflamingo E agora eu tenho a roupa do Doflamingo Mais sinal que esse eu não tô entendendo E a última foi derrotada Beleza Raça Tritão agora despertada E beleza Olha essa minha caldinha de tubarão Então a gente conseguiu despertar aqui a raça Tritão Pra V3 A raça Minky Também pra V3 E a raça Skypiea Também pra V3 É deu trabalho mas conseguimos E mano Eu recebi três pergaminhos aqui de raças Segure pra usar Derrote dez criaturas dos mares para mostrar Seu real poder ao mundo Ou seja A raça V4